E esse amor pelo populismo, pelo personalismo, que relações pessoais são mais importantes que relações institucionais, esse é um enorme problema para a democracia. Porque a democracia, as relações institucionais, são, de fato, relações que não são pessoais. A lei vale para todo, a regra é igual para todo mundo. Se começarmos a entender que o Estado é, na verdade, um grande administrador de feudos, de privilégios e benefícios pessoais de cada um, como é que nós vamos criar a democracia sonhada? E a segunda coisa que me incomodava, nós somos viciados em Estado. Todo mundo quer capturar um pedaço do Estado para conseguir um benefício, para conseguir um privilégio, para conseguir uma condição especial. Então, como ter as instituições que nós sonhamos se esses valores culturais, tão arraigados na nossa natureza, ditam o Estado que nós criamos, ditam o nosso comportamento como cidadão, como político? Então, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, nossa, eu quero atacar esse problema central. E eu quero trabalhar com as pessoas que estão no poder, que estão no cargo. Porque essas são as pessoas que têm, efetivamente, a capacidade e o poder de fazer mudanças transformadoras. Mas, mais do que a gestão, é a mudança de cultura. Eu acho que, na nossa era, nós sobrevalorizamos o resultado das coisas, nós sempre procuramos as coisas de impacto, e nós subvalorizamos as relações humanas, os valores. A questão do comportamento. Se nós conseguimos juntar as duas coisas, trabalhar com a questão de valores, nós vamos obter resultado muito melhor na gestão. Mas, mexer com valores, tinham duas coisas interessantes no Conselho da Liderança Adaptativa. O primeiro é o seguinte, existe uma enorme diferença entre liderança e autoridade. Quando nós definirmos líderes, geralmente pensamos em pessoas que ocupam cargo de autoridade. O presidente do país, o presidente de uma empresa, o diretor de uma companhia. Mas, de fato, cargo não tem nada a ver com liderança. Cargo tem a ver com autoridade. A autoridade é conferida pela posição que você ocupa. E quem está em um cargo de autoridade, procura dar as três coisas que os seus liderados buscam no líder, na autoridade. Que é proteção, que é direção, e que é segurança. Quando você se sente ameaçado, você luga para a autoridade, aqui está a pessoa que vai me proteger. Ela que vai dar a direção no tempo da crise, para nós sairmos. Ela que vai manter a segurança do grupo. E liderança é o oposto disso. Ao invés de dar conforto para as pessoas, nós temos de gerar desconforto. Ao invés de dar direção, nós temos de gerar a discussão dos valores que causam a nossa incapacidade de resolver os reais problemas. Não é a busca de um novo atalho, é a resolução dos reais problemas. Ao invés de proteção, nós vamos gerar desordem. Porque se nós não sairmos do nosso estado de conforto, nós não vamos fazer as mudanças de cultura e comportamento que nós precisamos. E esse é o nó na política brasileira. Então esse é o primeiro conceito que nós trabalhamos com os nossos prefeitos, secretários, governadores. É o que nós chamamos do lado de liderança, o custo político. E o lado técnico, o impacto das medidas. Uma das coisas mais frustrantes para os políticos, e aqui vocês vão escutar o depoimento de vários deles, é quando chega um projeto que tem alto impacto, só que as pessoas que estão mostrando o projeto de alto impacto não fazem a conta de quanto custa politicamente aquilo para ele. Quanto custa em voto? Quanto custa na minha aliança que me elegeu? Como é que eu vou sobreviver se eu aprovar essa medida? Então são questões fundamentais que nós temos de trabalhar nesse eixo da liderança. Então eu queria dizer que o trabalho que vocês vão ver hoje, e a política transformadora só acontece quando nós temos líderes que vão desafiar as pessoas a mudar de comportamento e cultura para fazer as reformas de fortalecimento das instituições. O Brasil, nós só vamos ter o regime que nós esperamos no dia que nós reduzirmos o populismo e fortalecemos as instituições. No dia que nós fomos condizentes com os valores que nós pregamos nos nossos atos e exemplos do dia a dia. Quando nós tivemos a determinação de parar de buscar talho para resolver problemas pontuais e resolver os problemas estruturais. A minha animação com esse trabalho é que, nesses oito anos, eu encontrei no Brasil vários políticos dispostos a comprar essas brigas de mudança de comportamento e cultura. E isso foi motivo de muita alegria e satisfação pessoal para mim. E foi motivo também de ver que o Brasil vai dar certo, porque existem essas pessoas que entendem a nobreza da política, que entendem a importância da política. Como é que nós queremos que a política seja uma atividade importante para o país se nós a tratamos com o cinismo de sempre, que estão nos jornais, nas discussões, como se todo político fosse ladrão, corrupto ou sem vergonha? Como é que nós vamos atrair os nossos filhos para se envolver na política se nós tratamos a política com essa visão? Então, o grande prazer que eu tive de aprender muito de trabalhar com todos esses líderes CLP, compartilhando as dificuldades de implementar as medidas de gestão e de enfrentar as mudanças de comportamento e cultura que muitas vezes eram muito mais difíceis do que as questões técnicas. O prazer de ver que, se nós não resgatarmos a virtude da política, nós não vamos conseguir fazer as reformas que nós queremos. E hoje aqui é uma noite para mostrar o Brasil que dá certo, os líderes que estão fazendo a diferença. O Brasil onde há política virtuosa, sim. o Brasil não resolvem as evasões de resistência. O que é isso?